O nome dele é André Araújo. Hoje, aos 25 anos, se formou em jornalismo. Um jovem que recebeu tarde o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Mas ele não desistiu, superou os desafios e agora é uma grande inspiração para o mundo. Em 2020 houve um período de pandemia e nesse período eu fui me consultar com um psicólogo para poder ver como eu poderia me portar com a faculdade, com a pressão que a faculdade exigia. Aí no decorrer dessas consultas, eu descobri em 2020, aos 22 anos, que eu tinha síndrome de Aspera. Eu tinha síndrome de Aspera, só que eu não percebia isso. Aliás, eu, claro, eu poderia ter comportamento diferente das outras pessoas, mas eu achava que isso era normal porque eu fazia o que as pessoas normais faziam. Eu conversava, eu bebia com os amigos, eu me divertia com os amigos. Eu tinha até namorada, né, no ensino médio. A gente terminou. Mas eu vivia como qualquer outra pessoa, assim, normal. Estudava, brincava. Como uma criança também, brincava. Eu ia para jogo de futebol também. Então, eu acho que quando eu descobri isso, eu não queria aceitar, porque eu achava que poderia, sei lá, acho que isso poderia ser uma coisa, uma dificuldade na minha vida. Mas com o tempo eu fui vendo que eu poderia me adaptar, eu poderia me acostumar com a minha realidade, porque eu continuei fazendo o que eu sempre fazia. Quando eu descobri, eu senti que o mundo desabou, o mundo desabou na minha cabeça. Mas com o passar do tempo eu me acostumei, me adaptei à nova realidade e pude fazer muitas coisas legais. O apoio dos pais foi fundamental nesse período pós-diagnóstico. Meus pais, eles me apoiaram muito, né, inclusive a minha irmã também me apoiou. A minha irmã também me apoiou muito nesse sentido. Claro, no começo, meus pais ficaram, não vou dizer abalados, mas ficaram um pouco surpresos com isso, porque, claro, eles, no fundo, eles suspeitavam, mas é que, puxa, será? A gente poderia ser o diagnóstico errado, poderia ter sido uma surpresa. Mas eu acho que eles não ficaram tão apalados, porque, inclusive, eles me incentivaram. Você pode ser o que você quiser, meu filho, desde que você queira muito isso, você almeje muito isso. E é isso, né? Inclusive, nas faculdades também foram, exigem uma pessoa muito grande também. Isso reflete no trabalho também, no mercado de trabalho. Porque, vou até abordar o assunto, porque muitos autistas têm até capacidade de fazer algo mais que as pessoas mais fazem, mas as pessoas não reconhecem isso. Porque acho que um autista é um psicólogo, é um cara que não sabe fazer nada, é um cara doente, é um retardado. E não, é assim. As pessoas devem se conscientizar de como o autista é uma pessoa normal, como você que está nos vendo. Então, acho que as pessoas deveriam se perceber e se conscientizar em relação a isso. O pai do André morre de orgulho de ver que o filho alcançou o sonho tão almejado. Foram muitas etapas difíceis. Nós dois, eu e a mãe dele, superamos essa situação, né? Não desistimos jamais. E eu sinto muito orgulho, né? De ele ter se formado. É isso mesmo, né? Eu sinto muito orgulho dele, de ele superar o problema dele, né? E conseguir. Foi difícil, né? Porque é muito preconceito, né? Das pessoas. Passou muita, assim... Ele passou muita vergonha, assim, de a pessoa achar que ele não era normal, né? Mas a gente sempre incentivou ele, dizendo assim, não, meu filho, você vai conseguir tudo o que você quiser, você vai conseguir. Isso não é impeditivo de você não ser uma pessoa que possa inserir na sociedade, entendeu? E a escolha pelo curso de jornalismo teve um motivo especial. Na verdade, eu gosto muito de esporte, do jornalismo esportivo, porque é uma área que me cativa muito, uma área que faz parte da minha vida. E eu escolhi também jornalismo porque poderia ser uma coisa de, ah, vencer a vergonha, vencer a timidez, porque o jornalista exige muito, né? O jornalismo esportivo, aliás, o jornalismo qualquer, exige que você fique o tempo todo em cima do fato. Eu tenho esse lema desde que eu entrei nessa área, nessa área. Então, eu escolhi esse tema porque, puxa, poderia ser uma ótima forma para vencer a vergonha, vencer a timidez, porque a gente vê, a maioria dos relatos que a gente faz quando a pessoa se forma, quando a pessoa usa jornalismo, eu quero ser jornalista porque eu quero vencer a minha timidez, porque eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de aparecer, eu tenho vergonha, eu sou muito tímido. É, às vezes isso acontece. Então, o jornalismo também pode servir para você quebrar essas barreiras, derrubar esses muros, derrubar esses obstáculos. Vou te falar, André, e quebra mesmo essas barreiras. Você leva todo jeito para a comunicação. E já estreou dando uma entrevista servindo de inspiração para muita gente, viu? Parabéns! O pai, Etienne, manda um recado muito especial nesse dia mundial da conscientização do autismo. Se vocês, pais, estiverem vindo algum problema no teu filho, porque, infelizmente, eu e a mãe dele descobrimos o problema dele muito tarde. E quanto mais cedo descobrir o problema dele, do autismo, melhor para resolver o problema, né? Melhorar a saúde dele e tal. Mas, por mais que a gente tenha descoberto muito tarde, mas nós superamos isso. Aí eu digo para os pais que, mesmo ele sendo autista, ele pode superar esse problema. Não desistir do filho dele e que tudo vai dar certo no final. Não desistir do filho dele e que tudo vai dar certo no final.